O seu machadinho, não entendi, mas ok, na vida, né? Olha a chupetinha do seu machadinho guardada até hoje. O que o seu machadinho tinha também? Isso aí, moderno, bacana. Olha o bicão da mamadeira, grande antigamente, né? Muita coisa se explica com esse bicão aí. Eita, cheio de gofo ainda, nem pra limpar. Olha aqui, gente, meu Deus do céu. Ai, olha isso, que lindo. Olha o chumacinho do cabelo. Aguarda, porque ele pode precisar disso aí ainda. A gente pode usar. Ué, tô falando sério. Ih, carrinho, olha aí. Olha aqui, Leleco. O pézinho dele, bonitinho. Ah, que gracinha. O que é isso aqui, gente? Isso aqui são as fotos da família dele, do seu machadinho. Meu Deus, o tema da festa vai ser o quê? Halloween? Gente feia da gota serena isso aqui, hein? Ai, Leleco, larga de ser exagerado. Não, se juntar com a foto do seu alaí aqui é filme de terror. Não, olha aqui, seu machadinho criança, que coisinha linda, Leleco. Meu Deus, o que a vida fez com o seu machadinho? Que ele era bonito mesmo, gente. Olha, devem ter passado a cara dele no asfalto, jogaram uma mandinga ruim, porque, né? Ah, não. Estragou legal. Você viu seu machadinho hoje? Não, não sei o que eu tô falando. O Brasil nota. Quando aparece aquela imagem, você compara com esse Brasil. Jamais, pelo amor de Deus. Cara, olha aqui, dona Vicentina com o mesmo rostinho, linda de maiô na beira da piscina. Tem certeza que isso aqui é piscina? Isso aqui pode ser o dilúvio e atrás pode estar ar que você não viu. Acho que é isso, sim. E aqui, lembrança de Araxá, agosto de 1979. Isso aqui deve ser o pai do seu machadinho. Bonitão, né? Eu tive uma ideia, xíria. E por que a gente não pega assim, bota essa foto num porta-retrato e dá pro seu machadinho? Ele se amarra nesse negócio de foto. Ai, Leleco. O quê? Que lindo. O quê? Eu sou... É que hoje eu tô meio iluminado mesmo, sabe? Não sei o que foi. Leleco. Hã? Você teve uma ideia maravilhosa. Ainda tem esperança na humanidade. Ué. Ah, cozinha linda. Olha o pezinho dele, dona Rosinha. Ah, cozinha. Ah, isso aqui a gente podia botar em cima do bolo, hein? Ah, isso aqui. Ah, será que ele vai gostar desse presente? Ah, se ele vai gostar, eu não sei. Agora que dona Vicentina tava gostando desse abraço, tá na cara, hein? Olha o sorriso dela. Ah, que isso, dona Rosinha. O machadão tinha pegada, hein? É verdade. O machadão tinha pegada. Já o machadinho realmente... Já o machadinho realmente o quê, Leleco? Já o machadinho... É, o que você tá falando do meu noivo, hein? Leleco? Hum... Eu estou falando que o seu machadinho, ele vai ganhar um presente maravilhoso aniversário. Ó. Presente não. É uma lembrancinha. Achei que isso, não precisava. Eu tô até emocionado. É uma foto dos seus pais num momento lindo. É uma foto lá em Araxá. Araxá pegou fogo. Araxá, geral. Esse aqui? Eles araxaram geral. Gente... Olha, tô até sem ar vendo essa foto aqui. Gente, meu sogro chegou junto da minha sogra com vontade. Não, ele tinha pegada. Ele tinha araxá. É. E aí, machadinho, você gostou do presente? Esse aqui não é o meu pai. E aí, seu machadinho, sabe o que pode ter acontecido? Às vezes sua mãe tropeçou e se abraçou no moço pra não cair. Ah, gente, mas que bobagem. Quem é que nunca abraçou um desconhecido na piscina, né, Nenê? Não, não. Não, não. Não, não. Não, vocês não sabem o que estão perdendo. Uma vez, meu maior arrebentou na piscina. Aí a alça tava caindo. Deixa ele escalar. Ninguém quer saber isso agora. Ninguém tá interessado nessa história do maior, tá? Seu machadinho. Não, não. É. O chuchuzinho, calma. O chuchuzinho fica assim. Meu Deus do céu. Gente, se não tiver aniversário, ainda assim eu vou poder comer o bolo? Lembro! Ué, não posso perguntar? Ai, seu machadinho tá arrasado. Eu acabei dando uma mancada. A pior foi dona Vicentina que deu outra coisa, né? Deu mancada, deu mancada, deu mancada. Escuta, aproveitando que estamos sozinhos aqui, eu e você, por que a gente não faz um Vale a Pena Ver de Novo lá de Araxá? Só pra gente ver o Tiratema, como é que foi. Quem falou que eu quero, Lelé? Não, não é questão de falar, tem coisas que eu só não toque. Ai, não. Passei, metagáxia. Passei, metagáxia. Da foto da família monstro, quer dizer, da família do seu machadinho. É, eu quis fazer uma surpresa pra ele, quis que ele relembrasse do passado, mas quem ficou passado eu fui eu. Deixa eu te contar. Babado, babado, tremendo. Seguinte, o homem que tá na foto com a dona Vicentina não é o pai do seu machadinho. É zebô, igual o machadinho. Ih, menino. Agora vou te falar, hein. Que homem corajoso pra fazer um negócio desse. Um sem-vergonha, um talarico, um fura-olho, né? Isso aí deve ser um safado, um homem que faz o negócio dele, pegar a mulher dos outros. Oi. Moleco, o sujeito da foto sou eu. É. Quando eu disse que ia fura-olho e safado, é no melhor sentido da palavra, né? Porque dizer que isso é garanhão. Mãe, fala pra mim, vai. Por que você fez isso? Ei, eu quero uma resposta. Jocinho, para. Para de ficar insistindo aí, porque se ela responder eu vou correr tanto que você nunca mais vai me encontrar. Mamãe, fala, mamãe. Fala pra mim, mamãe. Fala, por favor. Por quê? Por quê? Por quê? Para de ficar pressionando tua mãe. Se bem que pressionada ela tava lá em Araxá. Ai, Manu, até você lembrou-me dessa história sórdida. Ai, desculpa, meu chuchuzinho, desculpa, tá? Não vou falar mais isso, tá? Vamos focar agora na festa do seu aniversário. Não, não, não. Não quero mais saber de festa, Manu. Eu nasci em 1980. Essa foto foi tirada em 79. Sabe o que isso significa? Você tá ficando velho? Não, Manuela. Que você é do signo de todo? Não, Manuela. O quê, mochadinho? Manuela, ele pode ser o meu pai. Seu pai? Machadinho, a gente precisa encontrar esse homem. Não, 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 não. Eu não quero revirar essas gavetas do passado. Meu amor, se esse homem for um milionário. Eu não quero saber. E se ele for bilionário? Eu também não quero saber. E se ele for um dono de cartório? Ai, Manu, para com essa história. Não, machadinho, a gente vai... Não, machadinho, a gente vai... Dá licença, senhor Machadinho. Dá licença, senhor Machadinho. Com licença, dona Manu. Mas nós temos um assunto muito sério pra tratar aqui. É sobre a foto. É. Vocês já estragaram a festa do Machadinho. O que mais vocês querem? É bom a senhora ter tocado nesse assunto também, viu? Caso não aconteça a festa, poderemos continuar comendo o bolo do Aniversário? Lemeco, agora eu vou falar do bolo. Ok, não está mais aqui quem falou. Tá, vocês vieram falar de quem, então? Então, senhor Machadinho, a gente quer falar sobre o homem que está na foto. Não, 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 não. Não esquece, eu não quero falar desse homem dessa foto. Quem tem essa foto, gente? Pelo amor de Deus. Para, machadinho! Seja homem! Eu sei que é difícil. Encare os fatos. Mas você precisa ouvir. Nós sabemos quem é o talarico fura-olho. Então... Eu vou ser homem. Pode falar porque eu suporto. Eu estou fazendo aniversário agora já. Isso, isso. Eu vou tirar até habilitação. Pode falar que eu estou forte. Estou feio, queixo para cima. Isso. Então, senhor Machadinho, já que o senhor está forte, é aniversário do senhor hoje. Fala que eu aguento. Quem está na foto é o seu Tuninho. Vai! Chuchuzinho! Você foi meu herói. Talarico.